Os times entrando para o cerimonial de apresentação do São Ditão aqui no Bandesportes. A pita o árbitro, bora rolando, começa mais um jogo da Liga Saudita para você curtir aqui no Bandesportes. E vem aí Cristiano Ronaldo, são quatro contra dois, Ronaldo abriu na ponta, Garebe para chegar, está na área, olhou, Ronaldo pediu, bola cruzada, era para o toque de cabeça para fora. O Mané também passou da linha da bola, quem chegou fechando foi o Otávio. Veja aí o cruzamento, achou o Mané, cruzou, é para o Cristiano Ronaldo, ajeitou, pintou, bateu em cima da marcação. Então, Brozovic, Mané tirou dele, impedimento marcado. O Alnace já tem de investimentos aí quase 500 milhões de euros, fora o que é salário e tudo mais. Mas quem vem é o Alfa até, a abertura é boa aqui na ponta, Batna, Batna pedala, vai para o chute, cruzada, ela passa e vai embora. Um chutamento ali do Batna, a bola acabou sem, você vai rever. Otávio chegou, Cristiano cabeceou, mano. Direto para fora, fica se lamentando aí o Cristiano Ronaldo, melhor chance no jogo até aqui. Petros no meio, acelerou, ganhou o Raibari, chegou na área, tentou o drible, rebate. Vem o chute, não a finta do Brozovic. Estava impedido, não foi para a bola ali o Raibari. Gareb, um, dois, Ronaldo, para fora. Pegou mal o Cristiano Ronaldo. E vem de novo o Alnacer, Otávio, era para o Cristiano Ronaldo, desarme e feita, ela volta a mané. Abriu bem lá pela direita, tenta criar o Alnacer. Cruzamento por baixo, Otávio na rede pelo lado de fora. Boa chance, mais uma com ele, hein, aparecendo no comando de ataque, você está vendo aí, o Otávio vai surgir para bater direto para fora. Abriu o Brozovic, corta a luz inteligente, mané chegou, cruzou, ela passa por todo mundo, corta o Alzo Maíde, chegou no rebate, ajeitou o Brozovic, Otávio direto para fora. Queria desvio, hein. Conta a resposta, o Fatep está jogando em casa, mas está pressionado, a invenção é boa do Batner. Tênio, linha de fundo, vem cruzamento na boca, no gol, é para o Bate, ela tem desvio. Sultans chegou, cruzou, Ronaldo, cabeceou para trás. O rebate é com o Gareb, experimentou em cima da marcação, Otávio veio, desviou. Fintou, linha de fundo, Ronaldo, pegou, goleiro Rini. Seria o gol de Cristiano Ronaldo, o Rini não queria que isso acontecesse. Dá uma olhada aí na movimentação. Ronaldo, boa bola, mané vai fazer. Gol do Almas. É da dupla estrelada, mané colocou na rede depois de belo passe de Cristiano Ronaldo. É para isso que os árabes pagaram dinheiro. Você vai rever, Brozovic, Ronaldo, toquinho de lado. E aí, Sadio, o mané colocou no fundo do gol. O Nasser que ainda não venceu no campeonato, abre o placar. Um a zero para cima do Faté. E já vem de novo com o Otávio. Cristiano Ronaldo entrou, vai fazer para fora. Ô, Robozão. O que é que está acontecendo com você, cara? E não é de perder esses gols, hein? É simpática. É, sempre ajuda. Olha o cruzamento, Ronaldo, para o gol, para fora! Não sai o gol do Robozão. Calma, calma, de tarde aqui no Brasil. Não posso dizer o que ele falou ali, nem preciso também, hein? O Denayé, a abertura é boa no peito. Vem, cruzamento, Ronaldo! Gol! Ronaldo ao Nasser! Saiu o gol do Robozão, bem ao estilo dele. Sim! Você vai rever o cruzamento, ele já estava pedindo. Dá em mim, dá em mim! E aí a bola vai chegar, a condição aí vai ser legal. Dá uma olhadinha, atenção. Vem do fundo, Cristiano Ronaldo. 38, Alfa até zero. O bom toque, Mané ajeitou na ponta. É para ele mais um, quem sabe faz a finta. Insistiu, bateu cruzado. Tem desvila, vai saindo ao Youssef. Partiu direto nas mãos do Alakidi. Al-Youssef na área, a Feras protegeu. Vai fazer, pegou! Alakidi, mas já estava impedido, hein? Soltan cruzou. Era para o Cristiano Ronaldo, bem o corte do Denayé. A lógica, para ser bem simplista... A pitão árbitro... Fim de primeira etapa com um do Mané e outro do Cristiano Ronaldo. A pitão árbitro, bola rolando. Vamos a mais 45 minutos na milionária Liga Saudita, Liga das Estrelas. Luiz Castro que veio para o Rio de Janeiro achando que nunca mais encontraria um calor como esse. Não, mas o Luiz Castro já tinha passado pela Arábia Saudita, ele já sabia o que encontrar lá. Olha aí. Boa bola, Garebsi. Rolai para fazer, Cristiano Ronaldo! Gol! Gol! É do robozão, mas pode dar metade do bicho para o Garebsi, hein? E também para o Brozovic. Que bola ele colocou na ponta. O Garebsi arrancou, não foi fome. O goleirão estava fora do gol, bola rolando. Aí ficou fácil, hein? Cristiano Ronaldo, mais um para a conta dele. O Alnacer passa o trator em cima do Alphaté. 3x0, Gílio Gomes. Quase se atrapalhou de novo ali o Garebsi, que é bom jogador. E acho que o Luiz Castro encontrou a formação, hein? O Garebsi ali pela esquerda. O Brozovic um pouquinho por trás no meio de campo. Ronaldo e os metropistas, digo, de armação. Ronaldo e Mané lado a lado. Ronaldo caindo um pouquinho mais para a esquerda. Mané caindo um pouquinho mais para a direita, mas os dois dentro da área. Bate na boa bola. É com Feras. Feras para cima. Na finta, entrou na área. Demorou um pouquinho, rolou atrás. Mas Pátina pegou o goleiro. Olha a sobra. Para fora. Zé Larajan soltou um foguete. O Alakidi só ficou olhando. Mas já tinha feito boa defesa, hein? O Pátina soltou ali o Batinang. Lá como cai. Como em qualquer outro lugar da Europa. Olha que bela bola na ponta. Garebe entrou para fazer o dele e pegou o goleiro. A sobra do Cristiano Ronaldo. Demorou um pouquinho. Bola com o Mané. Boa devolução. Conan chegou. Cristiano ajeitou. Bateu para fora. Já estava sendo marcado o impedimento. Olha só roubada de bola na saída errada do time do Alnace. Passe por dentro. Zé Larajan. Na trave. Poderia ter sido o gol de honra do time da casa. A bola explodiu no poste. Vem aí contra-ataque. Olha só como acelera o Alnace com o Cristiano Ronaldo. Cruzamento. Toque para o gol. É assim que se faz. Gol do Alnace. Um gol que explica o investimento nessas feras. O Alfa até teve uma chance de ouro. A bola explodiu no poste. Na repetição. Olha o contra-ataque. Bola de pé em pé. Arrancada de Cristiano Ronaldo. Abertura ali pela ponta. O Mané está esperando. A espreita. Ele pede. Ele é baixinho. Mas cabeceia bem. Se um não faz. O outro coloca lá dentro. Hélio fez o passe na ponta. Abas. Cruzamento feito. Sobrou. O Zé Larajan. Finta para fazer. Tocou. E... Inacreditável. Feras. Nessa ele foi mansinho. Mansinho. Olhou e tocou. Cristiano está pedindo lá do outro lado. Almoxão na área. Rolou. Cristiano é o terceiro. gol. 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 Deli. Do Robozão. Do Robozão. Esse aí até o Júlio Gomes faria. Mas quem fez foi ele. Não foi um só. Um, dois, três. Na conta de Cristiano Ronaldo. Revejão. Bolchão. Cruzou. Condição legal. Ronaldo é o quinto do Almas. Does o Júlio Gomes faria? Os dois. Nos três. Vamos. Nos dois. Vamos. Vox. Nлушo. Vamos. Vox. At입. Gomes. Vamos. Para ase.